Calcinha preta Tá ligada que eu parei na sua Você me prometeu o céu e a lua E no final do ano se casar Fiquei sabendo Não sou um brinquedo Se não der uma explicação Eu me entrego a outra paixão Vou sair pra namorar Vou beijar só por beijar Ninguém vai me segurar Vou sair pra namorar Vou beijar só por beijar A primeira que passar Vou sair pra namorar Vou beijar só por beijar Ninguém vai me segurar Vou sair pra namorar Vou beijar só por beijar A primeira que passar Tá onde se me diz lá na rua Soube que você tem outra figura Ô negona quer me sacanear Tá ligada que eu parei na sua Você me prometeu o céu e a lua E no final do ano se casar Fiquei sabendo Não sou um brinquedo Se não der uma explicação Eu me entrego a outra paixão Vou sair pra namorar Vou beijar só por beijar Ninguém vai me segurar Vou sair pra namorar Vou beijar só por beijar A primeira que passar Se isso é verdade Meu amor Sabe o que é que eu vou fazer Pra sair dessa deprê Vou beijar muito Vou sair pra namorar Vou beijar só por beijar Ninguém vai me segurar Vou sair pra namorar Vou beijar só por beijar A primeira que passar Vou sair pra namorar Vou beijar só por beijar Ninguém vai me segurar Vou sair pra namorar Vou sair pra namorar Vou beijar só por beijar A primeira que passar Tal se me diz lá na rua Soube que você tem outra figura E onde é essa, negora? Pode explicar Eu não sei o que é que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer